Fala pessoal, eu sou o Kalil E bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Esse que vai ser o início de uma baita e divertida aventura Que vamos viver juntos, né? Aqui no nosso espacinho do YouTube Finalmente recebi hoje, dia 6 de setembro O novo Marvel Spider-Man em mãos Graças ao Samir e a sua loja da Wolfpack Games No qual eu vou deixar o link aqui na descrição do canal Pra que vocês possam conhecer também Porque se fosse dependendo da Sony Kalil, canal pequeno, inútil pra eles, eles não enviam mesmo Então a gente tem que dar nossos pulos, né? Não pude fazer o conteúdo antecipado Então tô conseguindo agora começar a montar pra vocês E sei que vão gostar Vamos fazer uma cobertura completa desse jogo no canal Vamos ter mais lives Vamos ter vídeos diversos, né? Mostrando dicas, enfim Eu sei que vocês vão gostar Eu espero que vocês gostem de verdade Porque eu vou fazer com muito carinho Agora há pouco, né? Terminou a nossa live aí da madrugada No qual começamos o jogo, né? Vocês já viram, tenho certeza que curtiram demais Mas existe aquele pessoal que gosta da série Então pra agradar os dois públicos Eu vou fazer a live E também a história em série No canal, capítulo a capítulo E claro que eu conto com a presença de vocês, beleza? Pessoal, já deixa aquela teiada No like, beleza? Pra ajudar o nosso canal Vocês sabem o quanto isso é muito importante Ajuda, né? O YouTube a impulsionar o nosso conteúdo Aqueles que procurarem, né? Pelo nome Spider-Man na plataforma Então ajuda aí, é de graça e bem rapidinho Valeu? Bom, já falei demais E sei que vocês querem ver o Teioso Eu também Vamos lá? Este vídeo, ele está sendo gravado Antes de jogar a live com vocês A live que eu joguei na madrugada Então essa realmente vai ser a minha primeira experiência no jogo Tô muito ansioso Então vamos lá Pressione X pra iniciar Vamos escolher um slot Vamos pegar esse primeiro Dificuldade Incrível Que é provavelmente o padrão do jogo, né? Mano, eu não quero legendas, beleza? Modo de áudio, padrão Aqui Tá, beleza Cara, que ansiedade, velho Mano, vamos ver se esse jogo é tudo isso mesmo Que a gente tem visto e tem ouvido falar, né? Tô ansioso, mano De verdade Ai, caramba Beleza, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Atenção, mobilização nível 4 FISC FISC? FISC? FISC Mano, que louco, velho Mano, que louco, velho Swat 184 na Torre FISC Unidades Apostas Mandado a caminho Caramba Que da hora, tchau Que da hora, tchau Uou Mano, olha isso Que louco, velho Rapidão, botanado Já pegou ele? Não Estamos na Torre FISC Aguardando o mandado Posso participar dessa festinha? Você sabe como estão os advogados dele Temos que seguir as regras Poxa, Yuri Esperei oito anos por isso Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square Parece que os caras deles Estão tentando impedir os reforços De chegarem à cena Pode deixar Tô chegando Cara Fabuloso Uou Caramba Caramba Cara É muito legal Olha isso, cara Dá pra correr, ó Nossa, que da hora Bande um caminhão Seu sentido aranha vai piscar ao redor da sua cabeça Para alertar seus ataques Quando isso acontecer, prepare-se para desviar Apertando o X Ou bolinha pra... Ah, peraí, eu acho que é... Cara, que da hora Use Bolinha, né? E pro lado pra esquivar do tiro Ah, legal Pressione R1 Nossa, que da hora, velho Até eu pegar os comandos não vai ser fácil, velho Olha isso Olha isso, que louco Cara, que da hora, mano Beleza, Yuri Terminei Ele tá pegando Yuri Yuri Sabia que eu fiz que não desistiria assim E aí Também Vamos lá auch Manda em reforço. Já deu pra perceber que os comandos, galera, não são tão simples, tá ligado? São um pouco complexos, cara. Vamos lá. Acumule foco atacando os inimigos. Você causa mais dano quando tem mais foco. Beleza. Aumente sua contagem de combo pra ganhar focos mais rápidos. Ganhe foco bônus durante combate aéreo. Mas não é o que parece, irmão. Se o Espírito está fazendo aqui, ele não está fazendo aqui. Olha eu pela confiança, galera. Repetindo! Está reduzindo para cima dele. Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. Né? Acabou pra você. Caraca! Que da hora! Caramba! Caramba! Olha isso, mano! Você emenda em vários combos. Beleza, não tem ninguém. Use o foco pra se curar. Quanto mais foco você tiver, mais vai se curar. Ok. E pra se curar, aperta o botão pra... Ah! Aperta o direcional pra baixo. Que isso, cara! Que nada ganha parte dessa vez! Vou estourar os seus jogos! Chega de brincadeira! Isso! Fica preso aí, safado! É bem frenético, galera. É bem frenético. Eu prefiro algo mais direto. Spider-Man! Situação! Indo pros andares de cima. Torcendo pra não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas pra prender eles de vez. Beleza. Vou pra sala do servidor. Ligação da May. Melhor atender. Tá. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar que o jantar de amanhã tá de pé. Com certeza. Parece a dubladora da Bulma. Te amo. Também te amo. Spider-Man. Toma, safada. Mano, que delícia, cara. É possível consumir uma barra de foco completa pra desferir uma finalização que pode derrotar um inimigo na hora. Tá, e como é que faz isso? Beleza. Que da hora. Mano, olha essas finalizações, cara. Que da hora. Caraca. Se arrependendo das suas escolhas de vida? Muito bom, cara. Muito bom. Ah, safado. Vem cá, então. Senta. Toma. Galera, na boa. O jogo é, sim, tudo o que prometeram. Cara, que delícia, velho. Viciante bater nos malucos, velho. E criar combos, tá ligado? Ah, aqui tem nego, ó. Tá tão bonitinho quando eles estão distraídos. Que massa, que massa. E sem falar no gráfico, né, galera. Tá tudo muito frenético e tal, mas o gráfico já dá pra perceber que é absurdo, cara. Opa, opa. Quem tá ali? Vem cá. Tem que tomar cuidado que esses caras aqui dão tiro, velho. Pregou no chão? Pregou. Tenho que acessar o terminal antes que eu subo. Cinco segundos para esconder. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardinha. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança importante. Verdade. Mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubem essa porta agora! Ah, que legal, cara. Ô, lobo, que isso? Sai, 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 sai. Toma, segura. Ah! Nossa, cara. Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas o começo. Bom, prepara pro evento principal. Vou entorar o seu solo. Tira essa merda de mim! Cara, massa. E aí? Tudo limpo! Suba! Oi, pessoal! Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Passa o varejo. Nós procuramos as bombas. Chaco comigo, garoto! Alguém! Desce as presas na última explosão. Tenho que ajudar ela. Pessoal, se afaste! Evacuem o prédio! Tem mais pessoas por ali! Vou resgatar eles. Spider-Man! Não dá pra sair! Estamos presos! Dá sim, fia! Eu levanto! Quando puderem, saiam rápido! Se conseguirem andar, ajudem os meus filhos, tá bom? Eu sento em mim! Caramba, que azar, mano! Vai, tem uso! Vai, 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 vai! Nói de quê? Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido! Estamos tentando. Ô, louca! Cuidado! É o dia nacional do míssil, ou sei lá. Dia nacional do míssil. Fica quietinho aí. Aí! Aí! Cara, todo esse quadrão antibombas passou por isso. Pra onde a gente tem que ir, velho? Encontra o esquadrão antibombas. Onde será que o cara tá? Tá? Tem algum duto que eu possa entrar, mano? Calma, gente! Tem pra todo mundo! Onde é esse cara? É o que é isso? É o que é isso? Ô, louco! É o que é isso? Ah, que legal, velho! Desvia pra parede. E olha que massa! O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostra o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Ah, seus miseráveis. Mano, eu soltei o oso, cara. Vocês não... Vocês estão de brincadeira, né, mano? Inimigos com escudo bloqueiam ataques frontais, mas são vulneráveis nas costas. Beleza. Ah! Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo. É, agora essa imagem não sai da cabeça. Ah, que delícia, velho! Vem cá, safadão. Que delícia, mano. Agora que a gente vai pegar o Fisk. É isso que é isso mesmo? É isso mesmo, deve ser. É ele lá, ó. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência. É, pra mim? Não precisava. Preciso de uma desliga. Tá recarregando. Boa! O que estou fazendo? Sobrevivendo é uma resposta? Isso, garoto! Como isso é possível? O que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você! Pode vir com tudo! Isso me deu uma abertura. Nossa! Toma uma teinha, uma teinha, uma teinha. Aê, garotão! Ô, louco! Vem cá! Aê! Opa! Isso é muito lerdo, cara! Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Serguem ele! Sério? Acaba com ele! Putz! Sai! Nossa, cara! Ô, louco! O cara é rapidão, mano! Rápido pra caramba! Caraca! Aô! Meu Deus! Não, eu não vou morrer, cara! Pro Fiske, velho! Caraca, mano! Não, cara! Olha a minha vida, cara! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Você vai morrer com o inseto que sempre vai! Pode ver com tudo! Não, 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 não Cara, que da hora Caramba, mano Que que é isso E aí A gente se beija agora? Mano, Sony Insomanic, né? Parabéns, velho Que jogo Espetacular, literalmente Espetacular, velho Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência Ou, tenho que ir Olha, boa sorte, Willy Tô achando que você vai precisar Idiota Sou eu que mantenho a cidade em ordem Um mês Você vai sentir a minha falta O Kingpin vai pra prisão É o fim de uma era Acho que eu devo comemorar Talvez tirar umas férias Cara Subimos de nível Nível 2 Aumento de saúde Um ponto de habilidade Cara, que legal Ponto de habilidade Então, vamos lá Ah, cara Olha isso, que louco São divididos em 3 categorias É isso Inovador Defensor E lança-teia Ah Pontos de habilidade São concebidos Ao ganhar pontos de experiência Suficientes Ok Conclua missões Derrote inimigos Pra ganhar experiência E obter mais pontos de habilidade Cara Que legal Chute circular Agora está disponível Na lista de golpes Ali do lado Olha que da hora Segure quadrado Quando estiver no ar Pra dar um chute circular E mandar os inimigos Pelos ares Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Bom O que eu estou curioso Pra ver agora É o modo foto Velho Pausa Modo foto E olha só Mano Aparentemente É bem rico Cara Vamos dar uma fuçada Olha que legal Essa está da hora Então vamos lá É Habilidade Ah tá Ok Inclinação Ah Legal Vamos passar pro lado Ah Olha que massa Vou até voltar aqui Pra Não O que eu estou fazendo Tipo de câmera Ah Tem Ah Cara Tipo de câmera Selfie Olha que louco Livre E órbita Voltando Distância do foco Isso que eu gosto Cara Abertura Olha Mano Muito legal É Filtro Lembra um pouco Do God of War Né Nossa Tem vários Cara Tem uma gama Bem maior Duas faixas Gostei desse aqui Seleção de moldura Olha que louco Vocês já viram Um vídeo de modo foto Que eu mostrei aqui Né Mas não vimos ainda Ele na prática Só vimos o que foi disponível Pra gente Conhecer Lá na No vídeo Que a Sony Disponibilizou Né Vinheta A granulação Eu não gosto Mas vinheta Legal Cara Olha lá Bom Emoções Não tem nada Beleza Cara Gostei Olha que legal É E daí Pra gente tirar foto Como é que é Cara Eu vou me divertir muito Com esse modo foto Ocultar Beleza E aí A gente Utiliza Né O botão padrão De foto Do próprio controle Demais Cara Demais Olha isso Galera Saca só isso Meu Deus É muito bonito Bom pessoal É isso aí Vamos ficando por aqui Esse é o primeiro vídeo Da nossa série De aventuras Com o Teioso Espero que vocês tenham gostado Do que viram Né Foi bem curtinho Mas cara É o essencial Pra gente ter uma ideia Né Então a partir de hoje Teremos lives direto Vídeos da série Quero vocês junto comigo E deixem aí no comentário O que vocês acharam Desse jogo Eu particularmente Adorei Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu